Música Música A gente tem um desenho com a qualidade de cura praia, agora a última palavra é uma condição de recono. Eu vou falar sobre eles E ele vai ser o primeiro somente E vamos ver se ele vai me ajudar E vai ajudar vocês E o último Uma última coisa É uma coisa muito grande É um grande que eu vou fazer a primeira vez O que eu vou fazer E a primeira coisa É que eu vou fazer O que eu vou fazer E a primeira coisa Eu vou fazer isso Há uma vez que ele não está me ouvindo um rap, e ele está me ouvindo tudo o que eu estou. Eu disse que ele estava me derrubando no meu coração, eu disse que ele chegou para o meu coração, ele nunca me ouvindo. A primeira coisa, eu vou me dizer uma coisa muito obrigada para você, você me ouvir o que eu estou me ouvindo e com a fã de nós todos os fãs. Para a face de uma fã, eu vou começar em 2011, eu não estou com o meu coração. Eu estava a primeira coisa com o homem, ele estava sempre com o coração, e o meu coração foi uma coisa muito grande, Depois, eu saquei um elemento que tinha um somente e estava uma doceira que era um dê cara um dos meninas e um dos meninas Essa mulher foi sentada em um tomate No meu bem, ela saquei um jone É o senhor que tem um de 100% Esse acesta que mandei voar para o fãn Então eu vou te ver com a vocês Para não fazer um tomate Para não se ateu com você Vamos ativar um mensagem Eu não tenho nada de fazer, mas eu não tenho nada Eu gostei de dizer a eles que eles tinham que me apoiar Eu acredito que eu estou fazendo Eu espero que o exemplo é que o outro é que o outro é que ele vai para o melhor Eu espero que eles não tenham mais para vocês Porque eu espero que vocês tenham mais de baixo E se você não tem que me apoiar Eu falo que vocês vão me apoiar Eu não tenho que apoiar Eu não tenho que apoiar Eu vou te dar um pouco o que eu vou te sugerir mas ao invés de maior experiência na hora eu colite um de 3 aniversários que eu vou me sugerir esse aniversário e eu vou te sugerir os aniversários e eu estou amedicando esse aniversário que é uma palavra para sempre que significa Recordado, ou FIADELABIET ou é coroa para AFIICA Record Eu quero fazer a primeira vez que eu estou lançando esse vídeo e eu vou te sugerir o canal que é KALID, MTH WES e ALECHAN 어울�ir o VENTHARAY e a música que vai ter DJAEMO e eu estou amedificando o que ele está É um grande desafio, porque ele vai ficar com a fã dele. Eu não me esqueci, não deixei Eu não me esqueci, não me esqueci Não, não me esqueci, não me esqueci Você é uma espécie de coração Eu não me esqueci Eu não esqueci, eu não esqueci Eu não esqueci Eu não esqueci